Olá pessoal, amigos do canal Drone em Foco. Eu estou do meu lado aqui com alguém muito especial e a gente vai fazer um voo, Jorge? Eu vou deixar contigo aí a fala para a gente fazer essa decolagem bacana aqui, tá? É, nós estamos aqui no bairro de Vila Isabel, na cidade de Três Rios e aí nós estamos indo em direção à Capela de Santa Terezinha aqui no bairro de Vila Isabel, na Praça Mãe Preta a comunidade de Vila Isabel é muito ativa e atrás da comunidade de Vila Isabel nós temos uma horta ali a gente realiza várias atividades para a comunidade aqui da Vila Isabel estamos aí com o Drone bem próximo, já em cima praticamente em cima da comunidade de Vila Isabel essa é a comunidade é aí que se realizam as nossas missas na comunidade, a igreja católica e atrás dessa igreja nós fizemos um trabalho, uma horta atrás da igreja, estamos começando a construir uma horta é um espaço que estava abandonado, estava com mato mas agora já estamos começando a fazer uma horta ali por trás olha lá, já tem umas couve plantadas é legal, João olha lá, esse é um trabalho que eu estou começando a construir ali a gente está fazendo, plantando algumas ervas medicinais tudo para uso da comunidade as pessoas vão utilizar normalmente esse terreno da Capela Santa Terezinha foi cedido pela Pedreira São Sebastião que é do Grupo Mil que cedeu a esse espaço para que fosse construído a Capela de Santa Terezinha então agora a gente pode, o ponto de referência aqui da Vila Isabel é a Praça da Mãe Preta a Praça da Mãe Preta é uma referência do nosso bairro um pouquinho em baixo para lá então isso, vamos seguir nessa rua vamos subir na rua Praça da Mãe Preta, Jorge Praça da Mãe Preta é no bairro de Vila Isabel é uma referência, essa Praça da Mãe Preta todos os acontecimentos que acontecem aqui na comunidade geralmente a população se reúne nessa praça é pequena, mas ela é uma referência muito importante a Praça da Mãe Preta estamos chegando na Praça da Mãe Preta mais um pouquinho à frente a Praça da Mãe Preta chegando aqui um momentinho, estamos aproximando vamos lá passou um pouco da praça a gente vê a imagem do alto, a gente se confunde um pouco vamos chegar aqui vou retornar um pouco retornando é um campo lá do outro lado, Jorge é um campo lá ah, esse é o campo do Colônia vamos falar um pouquinho sobre esse campo o campo do Colônia o campo do Colônia é um local onde a comunidade realiza campeonatos aqui da da realidade aqui do nosso local eu inclusive já joguei muita bola aí já treinei muitas equipes de crianças né tem vários projetos que acontecem nesse campo e logo abaixo a frente um pouquinho vai estar a Praça da Mãe Preta vamos pra baixo a Praça da Mãe Preta está logo a frente um pouquinho a Praça da Mãe Preta se você ver procurar a imagem mais abaixo vai encontrar a Praça da Mãe Preta a Praça da Mãe Preta está chegando aqui nós estamos girando vamos encontrar aqui a Praça da Mãe Preta o bairro rodou isso chegando aqui abaixando nós estamos aqui nas Mangueiras ali é a Mangueira a gente está ali a gente está aqui no meio aqui no centro do vídeo é a Mocidade da Vila Isabel isso e a Praça a gente está procurando a Praça aqui agora vamos ver é pro lado de cá é mais ou menos aqui achei achei a pracinha aqui já havia me falado dessa pracinha Jorge vamos lá vamos chegar vamos aproximar essa pracinha aqui isso aí é a Praça da Mãe Preta ela é pequena se aproximar é um triângulo ela é como se fosse um triângulo está logo abaixo do vídeo aqui isso está passando um carro ali um carro vermelho e um branco esse triângulo aí é uma praça pequena tem um busto da Mãe Preta logo na ponta do triângulo tem um busto da Mãe Preta é uma homenagem que aqui era uma colônia de escravos há muitos anos o bairro era chamado bairro do Colônia inclusive o nome do campo ficou Colônia porque é o bairro o bairro aqui era uma colônia de escravos então a Mãe Preta foi homenageada com um busto aqui logo na na ponta do triângulo tem um busto ela está com está com um enfeite amarelo em volta que fizeram tipo uma roda uma saia uma saia como se fosse uma baiana a gente está passando um caminhão ali na pontinha onde está passando um caminhão muito bacana fizeram um toda a época da a época assim de festa eles enfeitam esse busto ou no Natal eles colocam um chapéuzinho do Pai Noel na época da São João enfeitam o busto com mais da quadrilha de São João e você está aqui né estou logo na frente a rua Belo Horizonte seguindo o carro branco lá na frente na curva é onde nós estamos com o drone levantando o drone que legal vai ver essa mangueira exatamente nesse ponto aí onde tem essas mangueiras exatamente aí é dessa varanda se circulava a mangueira vai vir de lá pra cá nós vamos ver isso retornando já vamos ver aqui a gente aqui na varanda se o drone virar ao contrário vai ver aqui a gente na varanda a varanda vai estar lá na frente opa acabou isso no meio é porque nós estamos atrás dessa atrás dessa árvore aqui nessa atrás da árvore nós estamos porque nós temos um galho de árvore logo na nossa frente aqui olha que céu bonito já isso é isso aí olha que bacana essa é a comunidade da Vila Isabel gente vocês estão ouvindo os pássaros cantando aí que lindo é a Maritaca Maritaca né que elas estão aqui nas mangueiras ó nós estamos na janela aqui ó essa janela onde é a Maritaca voou aqui quase derrubou a gente aqui já olha nós ali olha nós ali na varanda essa Maritaca elas vêm aqui consumir essas mangas né ela vem consumir essas mangas todo o tempo que legal olha lá Miguel dá um tchau lá Miguel olha o Miguel dá um tchau lá Miguel dá tchau gente obrigado Jorge obrigado pela participação tamo junto depois a gente volta com mais com mais vídeos aí um abraço pra toda a galera aí fui fui e aí e aí e aí e aí e aí e aí